O trabalho intitulado Efeitos de Áreas Protegidas em Ouriços e Comunidades Bentônicas no Mediterrâneo Espanhol foi realizado em colaboração entre o Laboratório de Pesquisas em Ectiologia e Ecologia de Recifes, o Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha e a Universidade de Múrcia, financiado pela Fundação BBVA. A ribivoria possui um grande potencial na estruturação dos recifes, visto que é responsável pela mediação da competição entre algas e outros organismos do bento. No mar Mediterrâneo, a pressão da ribivoria por ouriços já mostrou-se capaz de modificar o ambiente, causando mudanças significativas na biodiversidade e na complexidade estrutural dos recifes. O fator que determinará o quanto ouriços podem impactar o ambiente é a densidade de suas populações, que pode variar de números menores que 1 indivíduo por metro quadrado ou maiores que 80 indivíduos por metro quadrado. Desta forma, o foco deste trabalho foi investigar os efeitos de áreas marinhas protegidas em ouriços da espécie paracentrotos lívidos, identificando como mudanças nas suas populações podem afetar as comunidades bentônicas de recifes e costões rochosos, no mar Mediterrâneo. Para isso, os dados foram coletados na área marinha protegida de cabo de palos e em uma área adjacente, sem proteção, cabo tinhoso, na Espanha. Em cada um dos cabos foram estabelecidos 10 pontos de coleta, onde 6 transectos foram performados e, posteriormente, fotoquadrados foram posicionados de forma aleatória. Os fotoquadrados foram analisados no software CPC-E, onde os indivíduos foram identificados ao menor nível taxonômico possível, arranjados em grupos funcionais e tendo sua cobertura calculada. Ainda nos fotoquadrados, os ouriços foram contabilizados e medidos para o tamanho da carapaça. Os resultados mostram que cabo de palos, a área protegida, obteve maior densidade e biomassa média de ouriços, quando comparados a cabo tinhoso, a área sem proteção. Para explicar estes resultados, duas hipóteses foram levantadas. A primeira é de que existe alguma pressão da pesca em cima do paracentrotos lívidos, em cabo tinhoso, visto que esse ouriço é considerado uma iguaria em alguns países da Europa, como a Espanha, a Grécia e a França. E a segunda hipótese é de que, em cabo de palos, há uma maior abundância de predadores de topo, que se alimentam de peixes que se alimentam dos ouriços, provocando um efeito de cascata trófica, possibilitando que os equinodermos estejam em maior abundância. Os dados de cobertura bentônica mostram que cabo de palos apresentou menor cobertura de algas calcárias articuladas, cilíndricas, filamentosas e de fanerógamas, em comparação a cabo tinhoso. A justificativa para este padrão é a preferência alimentar destes ouriços por estes grupos, diferentemente das calcárias incrustantes, que tiveram um aumento de cobertura na área com mais ouriços. Alguns estudos já demonstraram essa relação, onde altas densidades destes animais podem beneficiar o crescimento deste grupo de algas. Quanto aos grupos da fauna sessio, estes têm maior cobertura na área protegida, trazendo benefícios para o local, através das agregações formadas por estes grupos, como esponjas, acídeas, briozoários e hidrozoários, transferindo energia do plâncton para o bentos. Cabo de palos apresentou uma maior diversidade verdadeira, ou seja, uma maior diversidade de espécies raras, comuns e dominantes, comparada a cabo tinhoso. Esta diferença pode ser explicada pelas densidades intermediárias de ouriços, encontradas na área protegida, visto que estudos já demonstraram que altas densidades de ouriços podem até alterar os estados normais de recifes, mudando-o para um estado alternativo, com pouca diversidade e pouca complexidade estrutural. Estes resultados ressaltam a importância de áreas marinhas protegidas nas populações de paracentrotos lívidos, como também o posterior efeito da alimentação destes ouriços na estruturação de comunidades bentônicas. Contudo, investigações mais direcionadas são necessárias, visto que os efeitos de proteção podem ser regulados pela pesca, efeitos de cascata trófica e até mesmo recrutamento. Trabalhos anteriores identificaram efeitos prejudiciais em altas densidades destes animais, indicando que densidades intermediárias, como as vistas na área de proteção, sejam essenciais para sustentar a maior diversidade da fauna dos recifes. Abertura 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 Abertura